O bebê de dois meses. Vamos falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo? Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica com pós-graduação em pediatria e estudos do sono, mãe de duas meninas e tenho esse canal aqui no YouTube para trocar experiências, informações baseadas em evidências sobre uma maternidade, para a gente ter esse momento mais leve, mais tranquilo. Gente, o bebê fez dois meses. Parabéns! Independente do bebê, e antes de falar dele, parabéns para você que está no seu segundo mês de vida de mãe, pai, cuidador, dessa criança que acabou de nascer. A gente sabe que quando nasce uma criança, surgem imensas angústias, imensas mudanças na vida de quem está cuidando, a sensação de que eu não vou dar conta, a sensação de que, meu Deus, como vai ser daqui para frente? E o primeiro mês ele é desafiador. Ele é desafiador para todo mundo. Eu me lembro que no primeiro mês da minha filha, quando as parteiras, ela nasceu em casa, quando as parteiras foram embora, as minhas duas filhas foram assim. Eu fiquei olhando para a porta e falei, meu Deus, elas vão me deixar aqui com essa criança, mas eu não sei cuidar dessa criança. Eu não sei o que eu estou fazendo, estou desesperada. Era essa a sensação que eu tinha. E quando eu cheguei ao segundo mês, ao final do último dia do primeiro mês, eu tive uma sensação de, uau, consegui. Cheguei aqui, sobrevivi. Então, se você está passando por isso, parabéns. Cansada, com olheira, ainda um pouco descabelada, mas, ur, passou o primeiro mês. Agora vamos falar desse segundo mês do bebê. Essa fase, gente, é deliciosa. É maravilhosa mesmo. A gente sabe que a criança está crescendo, está se desenvolvendo, está ganhando aí cerca de 400 gramas por mês ainda. Está crescendo na curva. Está ficando cada vez mais esperta. Nessa fase, eles já ficam um pouco mais de tempo acordados. O recém-nascido dormia aí de 18 a 20 horas por dia. O bebê de dois meses dorme mais ou menos 14 a 18 horas. Isso tudo, gente, são estimativas. O seu bebê não precisa estar dentro dessa curva, tá? Estou só dando algumas estimativas. E ele ainda precisa de muitas sonecas. Cerca de quatro ou cinco. À noite, eles ainda não têm a melatonina produzida por eles mesmos. Eles vão começar a produzir essa melatonina ali por volta da 12ª semana. Então, para o final do terceiro mês. Então, à noite ainda pode estar um pouco bagunçada. Vai estar mais bagunçada. Quanto mais for bagunçada a rotina e os estímulos, né, gente? Em relação ao desenvolvimento desse bebê, agora ele já começa a dar alguns gritinhos. Alguns já têm um sorriso social nesse momento. Já dá um gritinho de, ah, é, vocaliza alguma coisa. Se comunicam, né, gente? Esticam os bracinhos. Abrem um pouco as mãozinhas. O tônus, que ainda é mais flexor, já vai... Eles já vão fazendo mais movimentos. Mais movimentos com intenção no seu corpinho. Mas ainda não conseguem pegar os objetos corretamente. Então, estão testando. Estão treinando, né? Daqui a pouco eles vão ficar craques nisso. E quando eles são colocados de bruxos, eles sustentam um pouquinho a cabeça. Aliás, sobre bruxos, gente, é muito legal que a criança fique colocada de bruxos, de lado, de barriga pra cima, no seu colo, variando as posições. E não só deitada num berço ou deitada numa cadeirinha, tá? É importante que a gente varie a posição da criança. E de bruxos é muito bacana, porque ela tá lá treinando uma posição diferente, habituando seu pescoço a desenvolver aquela coordenação e aquela força motora. Se o seu filho não gosta de ficar de bruxos, não é pra forçar. Mas, se ele tá chorando quando tá de bruxos, você bota ele e chora, deita ali do lado, faz uma brincadeirinha, mostra o brinquedinho, coloca um espelho na frente dele. Isso é ótimo. Eles ficam olhando o espelho, porque eles agora já enxergam um pouco melhor. Quando eles nasceram, eles enxergavam muito pouco. Só 30 centímetros ali, só pra ver a mãe grudadinha enquanto eles estavam no peito. Essa é a ideia da natureza, ou quando eles estavam mamando, né? Na mamadeira. Agora, eles já enxergam um pouco melhor. Um pouquinho mais nítido. Isso fica melhor aos 3 meses e muito melhor aos 6 meses. Mas, só vai ficar perfeito, mesmo ali por volta dos 4 anos. Mas, a gente sabe que a visão melhora bem nesse momento. E aí, eles, inclusive, conseguem interagir mais com a gente, né? Se o recém-nascido, ele olha pra todos os lados, ele vê você, mas ele não foca. Agora, o bebê de 2 meses já foca. E é o momento pra você contar histórias, pra você cantar, pra você brincar com o bebê, porque eles adoram. E eles se divertem muito. E são momentos de conexão, assim... Ai, que saudade das minhas bebês, quando elas tinham 2 meses. Eles ainda choram bastante, né? A gente costuma dizer que aquela hora da bruxa, que é o momento mais difícil no final da noite, melhora muito depois dos 3, 4 meses. Por conta, justamente, da imaturidade do bebê. Eles estão na extragestação. Mas, eles também podem ter cólica. A cólica, ela pode surgir no segundo mês, no começo do segundo mês. Ela pode surgir até o terceiro mês. Então, se isso tá acontecendo aí, assista aos vídeos que eu tenho aqui sobre cólica e leva o seu bebê no pediatra pra ele ser avaliado. Também, porque nem tudo é cólica, nem tudo é extragestação, nem tudo é maturidade. Às vezes, a gente tem refluxo. Às vezes, a gente tem APLV. Às vezes, a gente tem alguma coisa acontecendo com aquele bebê que precisa ser descartado por uma consulta presencial. Espero que esse vídeo tenha sido acalentador pra você. Desejo pra você e pro seu bebê um segundo mês de muita alegria, muito amor, muito chamego, muito colo. Essa fase passa. Muita foto. Tirem fotos. Aproveitem esses momentos pra eles ficarem pra sempre na memória, porque já, já o seu bebê vai ter 3 meses. Tirem fotos. 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 Legenda por Sônia Ruberti